A nossa equipe se encontra na rua Pires de Castro e aqui fica situado um colégio da rede particular e nas primeiras horas desta manhã, por volta de 7h76, uma aluna teria sacado de uma arma e atirado contra a cabeça de um colega. O aluno atingido na cabeça foi conduzido para o hospital, a polícia está aqui, são várias motocicletas ROCAM e também viaturas de 4 rodas, ali são viaturas da ROCAM, porque a polícia se encontra aqui no local, exatamente para saber como tudo aconteceu. É uma tentativa de homicídio, vítima socorrida e ela mesmo se encontra no local do crime uma arma de fogo e uma arma branca. Também uma arma branca? Também uma arma branca. Para traduzir que arma branca é uma faca. O tiro foi na cabeça? O informe, sim. Ficamos sabendo que é filha de um policial a garota que manuseu a arma e terminou atingindo a cabeça do colega. O senhor confirma, foi na cabeça? Sim, são os informes, a gente já chegou. Só um disparo? Um disparo. Olha, agora sai do local do crime o delegado Tales Gomes, um dos mais competentes delegados da Polícia Civil. Delegado, o que é que o senhor viu dentro deste colégio? Lá tem uma cena de crime? Black, aqui, por determinação do delegado-geral de Polícia Civil, eu compareci ao local. O delegado Sérgio foi a primeira autoridade policial a chegar, providenciou o isolamento, a perícia acabou de chegar. Está lá o local isolado, fazendo os levantamentos, a questão de arma, objetos que foram deixados lá na rua. São duas armas, inclusive uma branca. Exatamente, estamos indo à central de flagrantes, pois a delegada que vai presidir o procedimento, que é a delegada da Delegacia de Segurança e Proteção Menor, está lá procedendo a oitiva da adolescente. A princípio, apenas um disparo na cabeça desse jovem aluno. Vamos esperar o resultado de tudo isso.